Notícias Crente Maranata, quem fala aqui é Gésley Galvão, meus irmãos, a coisa tá ficando feia no Brasil, né? Muitas chuvas registradas ontem e hoje, olha essas imagens aí, em Palmeira dos Índios, fortes chuvas, o povo lá impressionado com o número da água, né? A quantidade de água, olha as imagens. Eu vou deixar pra vocês aí algumas imagens que foram nos dadas aí, através dos grupos do WhatsApp, nossos irmãos, em alguns lugares do Brasil, Salvador, né? A Caruaru, em vários lugares do Brasil que teve muita chuva. Vezinho mais aí, irmão, confira aí e a Virgem Louca fica louca. Olha, gente, aqui é o riacho da ladeira aqui, né? Quando passa da floresta aqui da ladeira. Olha o volume de água aqui que tá chegando ainda. Choveu 220 milímetros aqui agora pela manhã e transbordou tudo aqui, as barragens sangrando já aqui na região. Muita chuva mesmo, ó. Muita chuva mesmo. E aí, o teatro foi embora. Oh, não. Meu Deus! Rapaz... 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 A situação do brother aqui na paralelo, ó. Paralelo engolir o carro do cara, aí, ó. Cadê essa adrenagem da paralela? Cadê essa adrenagem da paralela?